A chefe do cartório eleitoral da 148ª Zona da Comarca de Anuária, a Ana Karina Reis Costa de Maranhense, tem novas informações aos eleitores, aos representantes dos partidos. Vamos saber. O cartório eleitoral tem algumas informações importantes para os eleitores da nossa zona. A primeira, em relação ao funcionamento no feriado, não haverá expediente nos dias 27, 28 e 29, quarta, quinta e sexta dessa semana, em virtude do feriado. Segundo, nós retornaremos o atendimento na segunda-feira, dia 1º, com uma novidade. Agora, nós iremos atender o dia todo, das 8 às 18 horas. Então, o novo horário de atendimento do cartório, do dia 1º de abril ao dia 8 de maio, será das 8 da manhã, às 18 horas, sem intervalo. Outro ponto importante é que o eleitor pode agendar o seu atendimento, evitando, assim, filas, tumultos no cartório eleitoral. Basta acessar na internet, jogar lá no Google, atendimento ao eleitor, agendamento, e aí o próprio Google já remete o eleitor ao link do TSE para agendar. Basta escolher a nossa zona 1, 4, 8 de januário e agendar o melhor horário. E também pelo telefone do disco eleitor, 1, 4, 8, os senhores também conseguem agendar o atendimento e não precisarem enfrentar filas no cartório eleitoral. Outra questão importante é em relação à biometria. Os eleitores que estão fazendo requerimentos pela internet têm até 30 dias para procurar o cartório e realizar a biometria. Quem fizer requerimento pela internet, mas não comparecer no cartório após 30 dias, terá o seu requerimento excluído. Então, é importante que o eleitor venha ao cartório eleitoral concluir o seu requerimento com a biometria. A partir de 8 de abril, não será possível mais realizar requerimentos pela internet. Quem tiver biometria poderá realizar, porque o prazo de 30 dias é apenas para quem não tem a biometria. E, por último, nós gostaríamos de informar que foram criadas algumas novas sessões eleitorais. e gostaríamos de convidar os eleitores que tiverem interesse em transferir ou se alistarem para essas sessões, podem estar procurando o cartório eleitoral para que possam passar a votar nessas sessões. São elas, é a 5 de anuário, é a localidade de Boa Vista, no Tejuco, Varginha e o CEMEI Pingo de Gente, lá na parte alta. Em Bonito de Minas, a comunidade de Croá também conta com uma sessão eleitoral. Então, faça as suas transferências, as suas excluções para esses locais, se você tem algum vínculo ou mora em alguma dessas localidades. Não deixe para a última hora, o fechamento do cadastro é no dia 8 de maio. Para quem ainda não sabe, reforçando aqui, o cartório eleitoral em Januária fica na Travessa São Vicente de Paulo, próximo à faculdade, antiga Faculdade Seiva, hoje, FUNORTE, próximo à Praça Tiradentes.